Tô com saudade de vocês ontem. I missed you yesterday. Ninguém entrou, não, né? Anyone? What's canceled? Right? Não, teacher. Então tá bom. Porque eu não entrei. Aí, depois, vocês entram sem a teacher. Oh, my God, né? Vamos lá. Hoje tem uma história. Hello. Hoje, nós temos uma história. Não tem um monstro. Tá? It's not about monsters. Yes. Ô, Arthur, seu microfone tá bem longe. Tá bem baixinho. Oi. Aê, agora sim. Oi. Esqueci de colocar um negócio aqui na... Like this, ó. Hello, hello, song. E a você. Vamos começar. Vamos começar com... How are you today? Help... Yes, teacher. Helper Mari. Let's go. Deixa eu colocar aqui. Eu já ia te perguntar. Quem que é o Helper? É a Mari. Helper Mari. Deixa eu só apagar aqui. Todo dia eu tô esquecido. Tá muito esquecido, hein, boy. Are you very... Teacher, hoje alguém vai cantar hoje? Teacher, hoje alguém vai cantar hoje. Quem é que ia cantar hoje? É eu. É eu, teacher. Teacher Arthur, going to sing it. Oh, teacher. Você se preparou? I'm sorry. Preparei já. Tá preparadíssimo, né? Não tá. Tá preparadíssimo. Oi. Eu consegui isso. Não, ele cantou no aniversário do Enzo. Não, ele cantou pro Enzo. Yeah, isso, isso. É, é verdade. Oh, é? É. Foi no aniversário do Enzo. Aniversário do Enzo. Exato. Mitchell. Oi, Mari. É... Happy Bird e... Já foi todo mundo? Já, Mari. Pode escolher quem você quiser hoje, Mariana. Vê se quiser. Quem vir na sua cabeça. That's it. Então, vai ser... Oh, Lucas Neto. Lucas Neto. Lucas Neto. How are you today? Hi, Nini. Hoje pode tudo, tá? Today you can choose whatever you want. Nossa Senhora. Hoje eu vou pôr black. Eu tô meio black hoje. Eu vi se eu coloco uma bola ali gigante. É. Deixa eu diminuir, né? O que era a little more? Teacher. O nome é Tiny. É. Tiny. Tiny. Vamos pôr aqui, ó. Tiny. O Teacher. Antes, na sala, eu lembro que você escrevia. Uhum. Você desenhava e escrevia. O Teacher. Yes. Yes. Oi, Raul. Ontem eu não fui. Então, Raul, ontem não teve aula, meu bem. Mas pretty hard. Ah, é. All right. Eu ainda não fui. Porque a Teacher teve que fazer uma prova, não era? Yes. Yes. Vamos lá, Mari. Oi, Arthur. Sorry. Foi bem? Acho que sim. Tava meio difícil. Mas acho que a Teacher foi. Uma coisa. Don't worry, que é a nota 10. Nota 10. I believe in that. Teacher, uma coisa. Oi, Edu. Veio para a aula que foi ontem, foi a aula da professora Josi de novo. Ah, é? Teve duas aulas da professora Josi? É, porque ela falou que ela tinha substituído você. Ah, that's good. Que bom, né? Essa aula que a gente fez, foi assim, ó. A aula de professora Josi, educação física e professora Josi. Ah, que legal. That's good. Né? Se vocês tiveram mais tempo, mais aula. That's good. As 15h30 não era você, né? Yeah. That's good. Vai lá, Mari. She's another. Ah, that's good. Me! Hoje eu tô... Eu tô happy hoje. I am happy. Ó, tô happy. Tô excited. Mas tô happy. Because. Because. Ah, não tem because, eu acho. Porque tem o final de semana, a teacher vai descansar. Because, porque eu sei, já acabou a prova. Também a teacher fez uma prova, né? Então, acho que eu fui um pouco... Mas era em folha? De paper? Não, era aqui no computer. Era no computer. Não, foi assim, no computer, mas a gente vai fazer na folha. Não, tudo aqui no computer. Just no computer, né? Tinha a folha. Eu vou copiar na folha, sim. Ah, pode, podia copiar na folha. Podia, sim. Ô, Tite, apareceu um Eduardo 4 do Russo. É a Valentina. No problem. I know who is it. Ah, o Russo. Oi. Vai lá, Mari, mais um. Eu tenho que responder. Eu posso te fazer uma pergunta? Yes, Mari, you can. Quando eu vou falar, eu escolher, eu posso falar, tipo, hi, eu te dei o nome da pessoa? Yes, of course you can. Of course. It's perfect. So, go, go. Pode fazer igual a Tite, que ela fala, hi, are you today, or game? Yes. How are you today, Arthur? How are you today? Yes. Eu estou... Ah, qual que eu não pode hoje? Qual que? Não, hoje pode tudo. You can, everything. Ah, não, vei isso aí. É, hoje eu estou... Eu estou happy. Happy. Good. Muito bem. Amazing. Because? Eu vou fazer, sim. Why? Porque eu vou cantar hoje. Uhul! Olha, eu estou até com uma baqueta aqui de bateria, ó. Posso falar uma bateria pra você hoje. Eu toco bateria e você canta, tá? Alright? Cuidado pra não quebrar a mesa. Alright. Ah, Mari, another one. Ih, tira que não tem o The Voice. Tem, o Arthur, o Julia e a Roberta. It's our tour today. O Arthur vai cantar esta. Vai lá, Mariana. Let's go. Um. How are you today? Bernardo. How are you today, Bernardo? Uhul! Bernardo! How are you, Bernardo? Fine. Fine. Good. Bernardo está sempre fine. Eu acho ele sempre fine. Mais um, Mari, o último do dia. O teacher. Oi. Acho que eu sei porque o Bernardo está fine. Why? Porque ele destravou tudo. Ele destravou tudo. A câmera dele não estava conseguindo ativar e ele conseguiu ativar. That's good. Very good. Vai lá, Mariana. Antes ele deixava a câmera lá em cima. Como você está hoje, Julia e a Roberta? Julia e a Roberta! Julia e a Roberta! Como você está hoje, Julia e a Roberta? Estou feliz. Feliz. Aê! Feliz ganhou! Eita! No caso da teacher, que ela foi, depois foi outra pessoa, depois foi outra pessoa. That's it? Yes. Very good. Muito bem, guys. Oi. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Fala, Sophie. Eu ainda não fui, tá? No Rio de Janeiro. Pode falar, Sophie. How are you today? Oi. How are you today, Sophie? I asked you. Excited. Excited. Have because? I think, yes. Hein? Sophie, have because? Yes, because. So, tell me. Because. I don't think, because. It's because it's okay. All right. It's time. Ah, no. It's okay, dia 14, aniversário da minha avó. That's good. How old is your grandma? How old? Quantos anos, sua grandma? How old is your grandma? Você sabe, não? Yes. Fala, Mari. Fala, Mari. Alguém fala que... O Raul falou. Oi, pessoal. Sou um homem. All right. Tá bom. Que bom que ele é um homem, né? Não é uma menina. That's good. Vamos lá, então, guys. Hoje tem story. Let's put it a story here. Hoje a gente vai ver uma story sobre carros. Sempre que a gente viu uma story de uma vez, de uma girl, de uma princess que era... que corria com carros. You remember that story? Yes. Yes. Eu lembro. Hoje a gente vai ver uma story parecida de um boy. Mas esse boy, ele vai andar de carros. E ele vai ver vários transportes na viagem que ele vai fazer. Então, attention. Que ele vai fazer com o daddy dele. Com o daddy dele. That's it. A long car ride is the name of the book. A long car ride. Ok? O que é a ride? Ride. É como se fosse uma estrada. A long car ride. Alright? That's one. Olha só. Daddy! Where we are go? Where are we go? Aonde nós vamos, daddy? Where are we go? Pra onde será que eles vão? We are going to the grandma house. Where is it? We are going to the grandma house. E vamos para a casa da avó. That's it, Mari. We are going to the grandma house. Parabéns! Parabéns! Quem já foi pra casa da grandma de car? Todo mundo, né? Everybody. E fala nisso, de onde eu tô? Na casa da grandma? Você foi de car ou de train? Car. Mas é aquela grandma que mora perto de mim aqui ou não? Hein, Arthur? Não. Não, é outra grandma. Não. E olha, teacher. Aí, ó. O Daddy falou pra ele assim, guys. Is your seatbelt on? Será que você já colocou o cinto, ó? Is your seatbelt on? Aí, ele falou, yes, Daddy. That is the first thing I do. Primeira coisa que eu faço quando eu entro no car? I put my seatbelt, ó. What is my seatbelt? Oi, Enzo. Sabia que o meu vovô, Cacá, mora daqui do lado da minha casa? That's amazing. Então, você nem precisa de car pra ir na casa do seu grandpa. That's amazing. Dá pra ir a pé? Ele vai a pé. Em um minuto, ele já vai. That's it, yes. I look outside the window and I see a airplane on the sky. Então, eu olhei, ó, pra fora da janela, outside the window, and I see a airplane in the sky. The airplane is very fast. That's it. Hã? Mas esse airplane aqui, eu achei ele estranho, que ele tá muito baixo, né? Perigoso ele bater aqui nesse car. Jesus Christ. Então, zoom, zoom. Zoom, zoom. Oi. Teacher. Oi. Você não tá achando esse avião muito grande, não? Será que ele... Eu achei que ele tinha que estar mais longe, assim, ó. Eu achei que ele tinha que estar no sky mesmo. Eu acho que ele... Ele tá bem pequeno. Ele tá bem pequeno, que nem eu tô vendo um ali. Yes, that's it. Fala, Arthur. Ele deveu salvar ele. Tão grande, tão grande, tão grande. Acho que ele é tão grande, tão grande, que ele nem aguenta o peso dele, aí ele afunda. Afunda? Daí ele desce. É verdade, can be. É. Yes. Igual se você jogar um botijão de gás na piscina, ele foi A, porque ele é pesado. É disso que eu tô falando, do avião. É pesado. Sim, eu acredito. Próximo, guys, ó. Daddy hears a noise. Ele ouviu o barulho, Daddy, ó. He seems an ambulance. The ambulance. Wee-oh, wee-oh, wee-oh. That's it. The ambulance, sirine, is on. Então, a sirine... Sirine, a ambulance... Sirine, a ambulance é que tá fazendo esse barulho. Wee-oh, 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 wee-oh. That's it. All right? Toda vez passar aqui em casa, eu fico com o ouvido doendo. Que é muito alto. É muito alto. Jesus, essa ambulância, wee-oh. That's it. We over the bridge. Olha só, eles passaram pela bridge, guys. Que é a ponte, all right? We go over the bridge. I see a... Dois transportes. Vira um bus. Um bus. Um bus. Um bus. E um boat. And a boat, that's it. A boat in the water. The boat blows in the horn. Faz... Doooom! Feater. That's it. Ai, yes. Feater. Beento, Jesus. Oi, Sophie. Eu quero pegar a minha vida. Meu Deus. Por quê? O boat tá passando embaixo de uma ponte que tem água. Mas é normal, Sophie. Tem vários lugares que a ponte tem água. E aí, ela liga um lugar a outro. É que olha o tamanho do boat. É. É um pouco dangerous, né? Let's see. Ele tem que... Eu acho que ele não vai passar aqui embaixo, não. I think he needs... O teacher. Fazer assim, ó. Chegar aqui, ó. Voltar. Return. O teacher. Oi. O teacher. O tamanho mesmo. Sorry. Antena. Antena. Exactly. Eu acho que é isso que... Ele precisa tirar. Olha o tamanho do anteno. Não vai bater, não? Então, ele precisa tirar isso pra passar aqui. Eu já vi isso. Sorry. Não, não precisa tirar. Assim é aquele negócio lá, Tite. É. Ele pode abaixar, né? Que negócio? Isso daqui, ó. This one. Tite. Oi. Oi, Júlia. Teacher. Oi, Júlia. Pode falar. Pode falar, Júlia. No? All right. Próximo, guys. How long? Quanto tempo, Daddy? How long? Teacher. Oh, my God. Oi, Júlia. Oi, Júlia. Ela não tá me ouvindo. Deixa eu tirar a Júlia. Vai. Ela volta depois. E não, né? Júlia, tá me ouvindo agora? Are you? Sempre segue o novo da aula. Júlia? Are you listening? Oi. Tá bom? Vamos continuar. Let's start. Vamos continuar. Com Júlia. Júlia. That's okay, guys. No problem. How long will we take it to get there? Quanto tempo o Daddy vai demorar pra chegar lá na casa da Grandma? Aí o Daddy perguntou why? Por quê? Why? What do you want it? O que ele precisa fazer, guys? Eu tava pintando ele. Oi, I need you to go to the bathroom. Yes. I need you to go to the bathroom. Tá apertado. Olha a perninha dele, ó. Igual a gente fica. E aqui não arruma o banheiro ali. Oh, my God. That's it. Onde é que ele arrumou? Eu cruza a perna quando eu não... Eu não vou ir, hein? Eu não vou. We stopped at a crossing. Então a gente parou em um crossing, guys. Um crossing é onde fica uma street e uma linha de trem. Isso é um crossing, tá bom? Então você tem que parar, esperar o trem passar e depois você pode atravessar a linha do trem de novo. Tá bom? Porque tem que... O negócio, ele faz assim. É, ele open and close, ó. Essa... É a cancela. That's it, ó. They open. Quando o trem não está passando, ele open. Quando ele passa, a cancela close. Mas aqui ele não tá passando. É, ele vai passar aqui, ó. Ele não tá. The train goes by... That's it, right? Oi. Teacher, esse train não é muito grande, não? Não é muito big, não? É um trem bala, né? Parece. That's very good. It's a beautiful train. É longa. It's very long. That's it. Continue. Chuchu! Something goes past our car. Uma coisa muito rápida passou assim no carro. Zroom! I see a motorcycle on the road. Uma motorcycle. Uma motorcycle. Uma motorcycle, ela sai muito rápido e faz aquele barulhão. Faz um barulhão. That's very good. So good. Jum! Jum! That's it. That's it. Very good. Quem já andou de motorcycle? Alguém já andou numa motorcycle bem rápida assim? Eu... Eu já. Eu nunca, teacher. Nunca. Eu tenho medo de cair. Eu também. Tenho medo de cair. Você já, Sophie? O que você achou? O que você acha? Ah, eu achei legal. Meu Deus! I am scared. Eu ficaria com medo. Ah, eu acho que quando o momento da Mara está, não parece que é rápido mesmo. No. That's it. Vamos lá. Finally, finalmente, guys. Finally, we get to the grandma house. Então, finalmente, chegamos da casa da grandma. Oi. Essa casa da grandma é longe, hein? Yes, ó. I ring the doorbell. Eu toquei a campainha, ó. I ring the doorbell. And hurry! Porque se não tocar a campainha, ela não vai saber quem é. E ele logo perguntou. E não vai abrir a porta. Grandema! Grandema! Can I use your bathroom? Please? 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 E ela falou. Yes, porque ele estava muito apertado, né, teacher? Yes, it's finished, it's over. Ah, acabou. Tem umas perguntinhas, ó. What did you see the sky? O que vocês viram no céu? What did you see in the sky? What, teacher? What did you see in the sky? Qual era o transporte que a gente viu no céu? Era plane. Plane. Very good. Qual foi o transporte que a gente viu na water? A ambulância que eu passei. Boat. Very good. Very nice. Um boat. Very good. O que o Daddy falou assim que eles entraram no carro? What did Daddy say? To off. Que eles iam viajar pra casa da Grandma. Put the seatbelt, ó. Coloque o cinto, hein? This is very important. Put the seatbelt. E that's finished, it's over. Ah, finished the book. Depois a gente pode ver esse do camping, né, ó. Acho que deve ser legal. Deixa eu ver se tem mais aqui, guys. Tem esse da Giraffe, ó. Giraffe in the car. I like bike. Esse daqui... Pra contar mais stories? Tem várias. I like bike, a gente já viu, não viu? Não? Não. E assim... Yes. Aquele do cachorro, né? Que ela ia... Aquele dog tava em todos os lugares. That's it. Oi, Tietchan. Você viu que o dog tava lá no parque? Era mesmo. É verdade, Mari. É verdade. Coitado. Alright, guys. Vamos pegar o book pra gente terminar hoje. E o Arthur cantar um pouquinho. Book e sede. Book e sede. Book e sede. Minha boa, a gente vai desenhar hoje. A gente vai ser o book e sede. Hoje é sexta. Vai o book e rap. Hoje é sede. Hoje a gente vai desenhar. Então vai ficar rap. É o book e sede, mas rap. Pronto. É a page. Page number. Seventy-five. Seventy-five. Tá bom? Eu cheguei de primeira na página. Page seventy-five. Ô, Tietchan. Oi. Você não tá achando que você pulou uma coisinha, não? Eu pulei? O que eu pulei, guys? Pulei? Pulei. Ah, e essa parte, né? That's it. Bleeding complete. Vamos fazer ela outro dia. A gente faz ela. Vamos para a page fifty-seven. Seventy-five. Isso aí. Seventy-five. Pode pegar canetinha. Pode pegar lápis de cor. Lembrem que não pode pintar de marker, tá bom? Mas vocês podem usar a marker aí. Agora. Ah, tem aqui, tem aqui. Teacher. Oi, Elô. O que você tá achando aqui? Seventy-five. Mas a teacher, aí, é pra colocar colar adesivos. Então, lembra que a teacher falou bem no começo, lá quando a gente começou a usar online, que a gente não ia usar os stickers agora. A gente vai desenhar. Os stickers a gente usa se a gente voltar pra school, tá bom? O que é stickers? Os adesivos. O que é stickers? O que é stickers? O que é stickers? All right? Stitcher. Stitcher. Seventy-five. Book set, guys. Vamos lá. Book set. Stitcher. Oi, Eloísa. My sweetie heart. O seu tá Lori. O nosso tá truck. Truck. Exatamente. A teacher já explicou isso também. É um jeito diferente de falar truck, mas é a mesma coisa, tá bom? Lori. Lori e truck. O Lori, guys, ele é tipo uma caminhonetezinha. Sabe uma caminhonete? O Lori é tipo assim. Agora, o truck, ele é grandão. Ele é tipo um truckzão mesmo. O que se chama monster truck? Monster truck. Isso aí. A Lori, ela pode ser uma caminhonete só pra você passar a coisa. E teacher? Oi. E teacher? Oi, Arthur. É... Lori, é a mesma coisa que o plane. Você pode falar airplane ou plane. Isso aí. É a mesma coisa. Lori ou truck. Isso aí. That's it. Very good. Teacher. Oi, Mari. O meu daddy, ele trabalha com caminhão. Com truck. That's very good, Mari. That's amazing. Aí um dia, aí um dia já foi com ele no truck dele. That's good. That's very nice, Mari. Atenção, guys. Ó, tá vendo que aqui tem, ó. Um quadradinho pro bus, outro pro truck, outro pra motorcycle, pro helicopter, pro plane e pro boat. O que a gente vai fazer? Vocês vão escolher um amigo da sala. Então, eu vou escolher a Mari. Gosto que a Mari fique com o bus. Então, eu vou desenhar o bus. A gente já fez isso várias vezes, hein. O bus e a Mari. A gente fez com a brincadeira. A brincadeira que a gente ia escolher pro nosso amiguinho. Isso aí. Depois vocês vão falar o que que vocês escolheram pra cada um, tá bom? Mas aí agora... Transportes, agora. Transportes, yes. Oi. Eu vou escolher a teacher. Pode escolher a teacher, pode. That's okay. All right? Então, ó. Mas dessa vez vai ser difference. A gente vai escolher o amigo. A gente vai desenhar o amigo e o transporte. E a gente vai ter que fazer uma frase com ele. That's it. Mas eu vou ajudar vocês a fazer a phrase, tá bom? Então, primeiro, ó. Vamos fazer junto. Fala. É... Precisa escrever? Precisa, Mari. A gente vai escrever junto, tá bom? Então, a gente vai colocar... Eu vou colocar aqui no bus. Eu vou desenhar a Mari e o bus. Vamos colocar aqui. Cada um fazendo o seu. Quem vocês quiserem. Tá bom? Aqui é o meu bus, ó. Nossa, ficou parecendo um train. De tanta roda que eu botei. Tem quatro rodas só, né? One, two, three, four. Aqui é o meu bus. E a Mari. Aí, guys. Aqui em cima, ó. Eu vou escrever também. Vou fazer uma frase. Tá bom? Todo mundo vai fazer a mesma frase. Só vai mudar quem vocês escolherem. Alright? Então, ó. Eu escolhi a Mari. Então, eu vou colocar lá em cima, ó. Mari. A Mari gosta. Likes. Bus. Só isso. Mari likes. Bus. Quem escolheu o Lucas Neto? Vai colocar lá. Lucas likes. Bus. Quem escolheu o Rafael? Rafael likes. Bus. Quem escolheu a Valentina? Valentina likes. Bus. Tudo bem? Lítido. Só vai mudar o nome do amigo que você escolher. Alright? Fala, Lucas Neto. Dá pra parar de falar, Lucas Neto? Eu gosto de chamar de Lucas Neto, porque eu sei que você não gosta. Eu vou te chamar de Lucas Neto pra sempre. Forever. Tô brincando, tá, Lucas Neto? Lucas Neto. Só hoje. Não. Não é só hoje. Você chamou ele de Lucas Neto. Eu chamo ele sempre, né, Lucas Neto. Sorry. Desde quando a gente conheceu, você chamou ele de Lucas Neto. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. It's true. Alright. Então, eu vou te chamar de Lucas. Lucas. Lucas Daniel. Lucas Daniel. That's it. Tudo bem, gente? Fizemos o buzz. Agora eu vou escolher um outro amigo. Lucas. Já que eu tô falando tanto do Lucas, vou escolher o Lucas. Então, aqui, ó. Vou colocar o Lucas no truck. Escolhi ele pra fazer o meu truck. Cada um fazendo o seu. Você tinha falado que o Lucas, tinha falado. Lucas Neto vai no truck. Aí depois você deixou falar disso. Aí depois, agora você tá falando de novo. É verdade. A gente tá doida hoje, Sophie. That's it. Alright. Então, eu vou colocar aqui, ó. O Lucas. Lucas. Como é que é o seu nome? No truck. L-U-2-E-2-C? Quem? Lucas? Não. Um C só. Just one. Então, Lucas. Ó. A Maria não pus olho na Mari, né? Nem cabelo. Meu Deus, Mari. Nem braço. Oh, Jesus. Sorry, Mariana. O teacher tá crazy. Então, eu vou colocar aqui a minha phrase, ó. Lucas. Vai ficar a mesma coisa, guys. Truck. Alright? Ou lorry, if you choose lorry. Próximo. Motorcycle. Quem eu vou escolher pra motorcycle vai ser a Valentina. A Valentina likes motorcycle. Vou colocar a Valentina. O Edson falou, oh, God. Pensei que ia ser eu, teacher. Hum. Calma, Arthur. O seu tá reservado, Arthur. E, ó. Ai, meu Jesus. Ai, meu Jesuszinho. Tite, eu já sei qual você vai me pôr. Eu não sei desenhar uma motorcycle. Então, eu vou fazer assim, tá? Tá bom, né? Motorcycle. Tite, eu já sei, eu já sei que lugar você vai me pôr. Tite, eu não helicóptero. Você sabe, você sabe, você sabe, você vai me pôr numa bike, né? Você vai me colocar, você vai me colocar no helicóptero. Você vai me colocar no helicóptero. Não? Quem disse? Eu não helicóptero. Motorcycle. Motorcycle. Oi, Mari. Como que você chama de picture? Picture. Ah, Mariana, come on. You know to write picture. I don't. I'm not a putty. You know. Picture. Helicóptero. Vamos desenhar aqui o helicóptero agora. Vamos colocar alguém no helicóptero. Eu vou pôr o... Peter. O Enzo no helicóptero. Peter. Oi. Achei que você já ia escolher. Meu helicóptero ficou parecendo um piche. O meu tá parecendo um sei lá o quê. Já põe isso. Na cabeça tá parecendo um cebolinha. Uma banana. Tá parecendo cebolinha mesmo, o meu helicóptero. E eu vou pôr o Enzo aqui embaixo do helicóptero, porque... Tá, Enzo? E aí eu vou escrever aqui. Enzo. Letra maiúscula no name. Lembrem disso, hein? Flies. Helicóptero. Ok? Plane. Vou fazer o meu plane. E aí eu vou colocar no meu plane. Agora sim, Arthur. A sua hora chegou. O Arthur aqui no plane. Plane. Deixa eu pôr aqui de blue. Um plane. Aqui. Nossa senhora, meu plane tá... Ô, teacher. Oi. É justo que eu nunca andei de plane. Eu sei. I know. Por isso você vai me pôr, né? Claro. Pra você realizar o seu sonho de andar de plane. Porque ele tá dirigindo o plane ou ele tá... Não, ele tá olhando só. Ele não tá dirigindo. Ah, bom. Aí eu vou escrever aqui, ó. Ô, teacher. Lembrando letra maiúscula sempre. Ô, teacher. Teacher, você vai colocar o avião... É... Small avião. Ou big avião. Ou big plane. Big plane. Ou... Big plane. Ou small plane. Big plane. Que é um pouquinho melhor. Always big plane. Always big plane. Ele tá na primeira classe. Porque, na verdade, o Arthur, ele não está olhando. Ele não tá dentro do plane. É, ele tá esperando o plane pousar pra ele entrar, entendeu? Isso. Tá, Arthur? Pra você ir lá pros Estados Unidos. Pra United States. E, por último, o Bolt. That's it. A Bolt vai ser... A Heloísa vai estar andando de Bolt. That's it. Heloísa. Deixa eu desenhar o Bolt aqui, ó. Eu nunca... Tietchan, depois que cada um terminar, você vai perguntar. Sim. Ah, quem me escondeu? Se não der tempo hoje, a teacher pergunta na próxima aula, tá bom? Então, a Heloísa vai estar aqui esperando o Bolt pra ela entrar e viajar de Bolt, tá, Helo? Nossa, olha seu cabelo, Heloísa. Meu Deus. O que eu fiz aqui no cabelo da Helo? Heloísa, nunca vi um Bolt. Então, eu escolhi o certo, ó. Deve ser. Então, eu vou colocar lá. Heloísa. Like. A Bolt. Tietchan, posso falar onde eu botei você? Não. Eu já sei o que você quer fazer. Eu já até sei. Eu acho que eu fiz. Eu já sei também. Eu sou da Motorcycle. That's it. Não. Não. Do plane. Helicóptero. Ah, gostei. Helicóptero é legal. Eu nunca andei de Helicóptero. Então, você não sabe como que é. Ah, mas eu já andei de plane. Deve ser parecido, né? Não. Eu não sabe. Não é, não sei. Mas ela tá dirigindo ou ela tá sentada? É, eu tô dirigindo. Eu tô dirigindo um Helicóptero. Nossa. Eu não tô dirigindo. Eu não tô dirigindo. se pudessem. É. Mas você disse que eu andava de... Helicóptero. Eu não sei andar de... Eu posso ser pilota. I can't. De bike. Nem de bus. De bus eu ando. De plane. De plane. Só se eu não estiver pilotando. All right? Ok? Finish, everybody. Gente, Arthur. Você precisa cantar, menino. We forgot. Vamos lá, Arthur. A gente esqueceu. Não era o Arthur. A gente esqueceu de você cantar. Vamos ir. Pode. Põe assim, ó. Virem as cadeiras, everybody. Põe o microfone perto de você, tá? Vai, vamos. Vamos, vem. Vai. 1, 2, 3. You are sick, you sick, you sick, you every time. You are sick, you sick, you every time. You are sick, you sick, you every time. You are sick, you sick, you every time. Time, time, time. Kids, I'm a dream, I'm a dream, I'm a dream, I'm a dream, oh, oh. Uhul. I never see anybody do the teacher for me for. Ae, time, time. Ae. Almas pro Arthur, guys. Nossa, arrasou, Arthur. That's amazing. Very, very good. Quem gostou, dá um coração aí, guys. Quem gostou. Põe uma reação aí agora. Olha quantos corações, that's it. Ô, teacher, é curtida. Os corações são curtidas. Curtidas, that's it. E agora, eu vou escolher quem vai cantar na próxima sexta-feira.